Ministro do Trabalho de Lula disse que pode substituir Uber por Correios. Meu Deus do céu, quando você pensa que o governo já chegou no cúmulo do absurdo, você vê uma declaração bizarra dessas. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, vamos bater a meta de um milhão lá no Instagram, se inscreve também no congresso, mbl.org.br barra congresso, congresso online gratuito vai acontecer neste final de semana que você vai poder assistir da sua casinha com a sua pipoquinha. Bom, vamos lá. Olha a afirmação do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Troglodita. Burro. Mas é claro, né, ministro? Qualquer um vai lá e faz um Uber. Qualquer, imagina, uma empresa global que não, apesar de ter concorrência, não conseguiu ainda encontrar um concorrente à altura para ser tão grande quanto essa empresa, qualquer um, ixi, qualquer um faz um aplicativo aí e resolve o problema. Mesmo porque nós temos uma experiência de desenvolvimento de aplicativos estatais maravilhosos. Vocês lembram? Da Cobra. Da Cobra foi a empresa criada pela ditadura para a gente ter o desenvolvimento de tecnologia nacional. Você usa hoje um computador, um microfone, um mouse, um teclado da Cobra? Ela existe até hoje. Um monte de moço. Com outro nome. Mas ainda existe. Pois é, não usa. A experiência que nós tivemos do próprio Estado desenvolvendo tecnologia, e veja, eu não sou contra, aliás, sou muito a favor, que o governo financie em desenvolvimento de tecnologia. Agora, não com o próprio Estado desenvolvendo, mas sim chamando acadêmicos, chamando a iniciativa privada, aí sim fomentar a ciência e tecnologia no nosso país que tem deficientes estruturais. É assustador, é bizarro um aluno de mestrado receber menos que 3 mil reais. É bizarro um aluno de doutorado receber menos que 6 mil reais. É absolutamente absurdo e é por isso que as pessoas estão saindo do país. Agora, dizer que os correios vão assumir essa bolsa, primeiro, o correio, ele não cumpre nem a função que ele deveria cumprir hoje. É entrega atrasada, é entrega danificada, é entrega que não chega. Todo mundo conhece o serviço dos correios e é um dos serviços que mais tem reclamações de consumidores no país. Vai fazer um aplicativo de transporte? Pelo amor de Deus. E isso, ele deu essa resposta, porque o governo federal quer regulamentar tanto a relação de trabalho entre o motorista e a empresa, que a empresa disse que é o seguinte, vocês vão impor tantos encargos que vão ficar com o governo, que não vão para o motorista, que não vão para o sujeito que deveria ganhar o dinheiro, e a gente vai embora, que o negócio vai ficar inviável. Várias cidades, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, negando o serviço que constitucionalmente é garantido, o princípio da livre iniciativa do sujeito poder fazer o transporte via aplicativo de moto, inclusive, que seria muito mais barato, muito mais ágil, e ajudaria muita gente, inclusive eu, que recuso motorista, recuso carro oficial, segurança e etc. Vocês sabem disso, uso o Uber. Agora, imagina se eu tiver que utilizar o Uber dos correios, meu Deus do céu, né? 30 dias para chegar, eu chamo lá o Uber, tá a 30 dias de distância. Não é assim, pelo amor de Deus, é uma ideia bizarra, retrógrada, né? E de quem não tem a menor noção de como é que funciona a tecnologia, o desenvolvimento de aplicativos, acha que é assim, fácil. Não, vou mandar os correios fazer. E vamos lembrar que quando o PT disputou a prefeitura de São Paulo, primeiro teve o legado do Haddad, né? O pior prefeito da história de São Paulo superou o Celso Pita em rejeição. E olha que para superar o Celso Pita em rejeição, cara, você precisa se esforçar muito para ser ruim. Porque se você não fizer nada, se for, por exemplo, o rinoceronte sentado na prefeitura, você não teria rejeição, né? Pior do que o Celso Pita, mas ainda assim o Haddad conseguiu se esforçar o suficiente para ter uma rejeição pior do que o Celso Pita. E mais, o PT tem um discurso sobre os mais pobres, o Haddad, né, deixou mais obras inacabadas nas periferias e fez mais obras nas regiões mais ricas, na sua famosa ciclofaixa da Faria Lima, né? Que ele deu prioridade, né? Agora os mais pobres, foda-se, foram aqueles que mais rejeitaram o Fernando Haddad. Muito bem, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tentou criar um iFood estatal e foi um absoluto fracasso. Fracassou. Nós já tivemos essa experiência e não funcionou. Vocês não falam tanto em ciência, 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 ciência. Vamos estudar a história, vamos estudar a ciência da política pública. Se ela funcionou, se ela não funcionou. Fracassou. Desculpa, às vezes quando eu falo em socialismo, né, as pessoas assustam, dizem que é um discurso radical, mas pelo amor de Deus, o governo controlar, né, empresas, né, ou criar empresas estatais pra prestar serviços que pela sua própria natureza deveriam ser prestados pela iniciativa privada, isso é socialismo. Isso é um passo de se... de você tomar o setor produtivo e passar o papel do setor produtivo privado nas mãos do Estado. Isso nós não vamos aceitar. Vamos trabalhar contra onerar o trabalhador e onerar a empresa, que é o que o governo quer fazer. Aumentar o imposto na folha de pagamento do motorista, que não vai ficar com o dinheiro, que vai mandar o dinheiro pro governo, e aumentar o imposto sobre a empresa. Que no final das contas, se a empresa não for embora do país, simplesmente vai aumentar o preço final pro consumidor. Não vai adiantar absolutamente nada. E essa experiência, eu posso dizer isso com propriedade, porque eu fui ver os estudos de caso no Vale do Silício, esse ano, e as experiências desastrosas que nós tivemos em algumas regulamentações de países da Europa, que é exatamente o que o governo quer fazer aqui, que fez com que o Uber simplesmente saísse do país. E o país ficou sem. Ficou sem e é o que vai acontecer com o Brasil se o governo aprovar essa regulamentação. Portanto, já contem com o meu trabalho de obstrução, já contem com o meu trabalho de oposição pra barrar qualquer medida que vá expulsar, e vá inviabilizar os aplicativos de transporte ou de entrega de comida no Brasil. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai.